Vamos voltar ao assunto principal do programa de hoje. Há um ano ele anda peregrinando por várias escolas, desenvolvendo o projeto Cara Limpa, que nos últimos tempos vem se ampliando. Ex-drogado, Cal Lopes vem se utilizando da informação para alertar os jovens e evitar que enfrentem o mesmo horror que ele conheceu de perto, o mundo das drogas. Há pouco ainda os alunos do Colégio Dom Bosco assistiam a palestra do Cal Lopes. O Cal Lopes é o responsável pela criação do projeto Cara Limpa, que vem sendo desenvolvido desde o ano passado nas escolas. O Cal também se tornou o segundo autor gaúcho mais vendido com o lançamento do livro Ala Fechada, um tributo à liberdade, onde ele narra toda a experiência que ele viveu com drogas e todo o horror que ele teve que enfrentar para se afastar desse problema. Cal, no momento em que se fala tanto em legalização das drogas aqui no Brasil, você parece querer combater, prevenir esse problema através da informação. Exato, porque a experiência tem mostrado que apenas legalizar, né, tornar legal o problema das drogas não basta. Países de primeiro mundo, como a Suíça, demonstraram isso aí, tiveram que retroceder nesse processo, né, e reprimir também não está adiantando. Então, eu acho que a grande arma que nós temos nessa batalha contra as drogas, que é uma batalha a nível mundial, né, é a informação. Nós temos que informar, não apenas pais e professores, que têm tanta dificuldade em informação, né, ainda papais, ainda que acreditam que os filhos fazem o ingresso no mundo das drogas através de traficantes oferecendo balas com maconha, né, dentro. Então, não apenas pais e professores, mas principalmente os nossos jovens. Temos que discutir, debater esse assunto, porque até agora a gente buscou não falar sobre isso. E não falar não adiantou nada. Nós estamos com um problema sério nas mãos e temos que começar efetivamente a fazer alguma coisa. Quais são os instrumentos que você tem utilizado para poder levar adiante esse projeto? Olha, esse projeto, ele é baseado na minha experiência, né, e nas coisas que eu aprendi depois que parei de usar drogas. Hoje, esse projeto, ele é uma força-tarefa de ex-dependentes que se unem, né, e parentes de ex-dependentes que se unem na busca de tentar realmente fazer alguma coisa. Pessoas que passaram por esse inferno, conhecem bem e tentam evitar que isso, que outros jovens cometam os mesmos erros que nós cometemos. E a gente busca fazer esse trabalho nas escolas, né, e... Através de palestras, apresentação de vídeos... Exato, a gente apresenta um vídeo, né, faz uma... Não é uma palestra, parece uma coisa muito chata, né. É um bate-papo, é uma... A gente brinca, se diverte, ri bastante, né. Tem uma troca de energia muito grande entre a gente, né. E aí depois a gente abre pra perguntas, eles falam, criticam, opinam, e graças a Deus tem sido um sucesso. 60 mil jovens já assistiram esses bate-papos aí, graças a Deus tem sido um sucesso. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos bater um papo com essa galera aqui, que há pouco ainda acompanhou a palestra do CAL. Você acha que esse tipo de trabalho desenvolvido pelo CAL, de esclarecimento, de levar informação até os jovens, é a saída pra prevenir o uso, pra combater o uso das drogas nas escolas? Eu acho que sim, porque o que melhor define isso, eu acho que é a informação. E o que tá faltando muito é isso, eu acho que ele coloca isso bem ali na palestra dele, coloca bem informação e exemplos, eu acho que isso define bastante, eu acho que ajuda muito. O que você achou da experiência? Legal, eu gostei bastante da palestra e... E pra esclarecer algumas dúvidas? Bastante. Você? Também achei legal e ele esclareceu bastante dúvidas que ele viveu aquilo dentro das drogas, não só assim, por fora, assim, que a gente via, acho que deu pra esclarecer muita coisa. Muita coisa, a gente ficou sabendo, saiu de lá sabendo, muita coisa com ele. Não só a coisa teórica, mas o que ele viveu também e exemplos que ele deu. Obrigada. Voltamos com vocês aí do estúdio. Obrigada.